Olá, olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos, eu sou Erivel do Soares, na oportunidade vamos falar a respeito da escatológica parábola da figueira, olha esse é um assunto muito importante, tá? Tenho recebido muitas pessoas aqui perguntando acerca da parábola da figueira, irmão, como é que a gente entende isso aí relacionado ao texto de Mateus capítulo 24 verso 32, é comum dizer que o brotar da figueira se refira a Jerusalém de 1948 e estamos caminhando para o fim por conta dessa data, desse acontecimento com Israel e nós devemos atentar aqui a profecias que ainda não se cumpriram, como fica então a parábola da figueira em Mateus 24 verso 32, é disso que queremos falar nessa oportunidade, muito bem, vamos fazer a leitura do texto e diz assim, aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, assim também vós, vós quem, os discípulos ali que estavam, como também todos aqueles daquela geração, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, a leitura do verso 32, ela só soa com sentido quando a gente lê até o verso 34, tá? Porque isso é importante na nossa interpretação, vamos lá, é comum, realmente é comum que apresente-se a parábola da figueira se dirigindo a Jerusalém, esse texto aqui para muitos estudiosos se refere à restauração de Israel que ocorreu em 14 de maio de 1948, o dia da declaração da independência de Israel, mas como assim isso aqui tem a ver com a independência de Israel? Como assim esse texto se encaixa com aquele ocorrido lá? Será que tem alguma coisa a ver? Obviamente que não, não há como se encaixar essa questão aqui de Mateus 24, 32 com o que aconteceu com Israel em 1948, por quê? Porque a gente deve levar em consideração dentro do contexto do que está dito aqui no verso 34, porque a questão da parábola da figueira está dentro dos acontecimentos que estavam dentro do tempo da geração de Jesus, ele fala, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, tudo isto o quê? Tudo que se referia à queda de Jerusalém, porque o contexto da narrativa que se segue é em virtude da queda de Jerusalém, o capítulo 24, o capítulo 25 está todo contextualizado no discurso profético de Jesus que apresenta a queda do templo onde não ficaria da mesma pedra sobre pedra, então é por isso que ele diz aqui ó, em verdade vos digo que não passará esta geração, Gênea no grego tá? Não é Gêneos, é Gênea, referindo-se aos seus contemporâneos, uma geração, ele tem um tempo determinado da Bíblia, tá? De 40 anos, então não tem nada a ver com a geração de hoje, com a Israel de hoje, mas sim com a Israel dos dias do Senhor Jesus, esse é um fato, tá? Na interpretação desses muitos teólogos é que Israel de 1948 até agora é um verdadeiro milagre de Deus, seria um milagre de Deus, uma infalível prova das misericórdias do Senhor, da bondade de Deus com referência àquele povo, aquela terra na ocasião antes de 1948, era uma terra completamente deserta, não dava os seus frutos, é assim que eles identificam, né? Mas tornou-se um verdadeiro oásis, a partir do momento em que o povo começaram a retornar para Jerusalém, onde as figueiras existentes naquele lugar passaram a crescer, a desabrocharem, né? Em grandes números, de uma forma impressionante, produzindo assim os seus frutos duas vezes por ano, na época da Páscoa e na época do ano novo judaico. Este desabrochar da figueira, eles assim identificam, né? Querendo conciliar uma coisa a outra, é sem dúvida um sinal messiânico, eles identificam como um sinal messiânico, que foi anunciado pelo Senhor Jesus justamente nessa passagem expressa de Mateus capítulo 24, verso 32, então o povo estaria de volta àquela terra, as figueiras em grande abundância, dando os seus imensos frutos e a nação agora aguardaria tão somente a restauração final que condiz com a vinda do Messias com poder e grande glória nas nuvens do céu. Então, essa é a interpretação que se sustenta. Porém, é um sério problema nessa forma de interpretação, altamente grave. Por quê? Porque embora a figueira, ela seja usada em várias passagens da Bíblia como referência a Israel, eu sei muito bem disso, tá? Porém, aqui no sermão escatológico de Mateus capítulo 24, verso 32, ela não está associada a Israel, não é referência a Jerusalém, não é uma referência a o povo judeu, tá? O texto aqui é uma referência a uma árvore frutífera qualquer. Nós temos que saber identificar isso, senão fica confuso, vai levar essa forma bizarra de interpretação, que não é o que acontece aqui nesse texto. Isso fica muito claro quando a gente vai ler aqui Lucas, olha só, olha lá, Lucas capítulo 21 é o mesmo sermão escatológico do Senhor Jesus, quando ele prediz a destruição do templo, tá? No mesmo contexto, aí a gente chega aqui no versículo 29, tá? Mesma narrativa da queda do templo, a lição da figueira, até o verso 31, que é que diz a palavra, olha lá, os mesmos dizeres de Jesus aos seus discípulos, ao povo daquela geração, olha lá, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, olha lá, texto aqui é claro, né? Deixa esclarecido que Jesus está olhando para a figueira como qualquer outra árvore, ele diz, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabês, por vós mesmos, que o verão está próximo. Como assim também, quando virdes acontecerem estas coisas relacionadas aos sinais da queda de Jerusalém, do fim do templo, que traria o fim daquela dispensação, né? Saber que está próximo o reino de Deus, glória a Deus. Então, o reino seria estabelecido em virtude da queda de Jerusalém, tá certo? Então, veja, vamos refletir, é muito importante, meu querido, minha querida, o que estamos vendo aqui. Olha só, o Senhor Jesus fala o quê? O que é que ele fala aqui? Vede a figueira e todas as árvores. Na verdade, o Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos que assim quando as árvores frutíferas, tá? Assim como as árvores frutíferas, ao florescerem, indicam a chegada do verão, é natural que assim aconteça, vocês podem ver isso muito bem, quando elas florescem, é porque está indicando a chegada do verão, da mesma forma, os sinais que virão sobre essa geração, em virtude da queda do templo, estará manifestando assim, pra vocês, um indicativo que o reino de Deus está próximo. É isso que está aqui escrito, ou seja, o Senhor usou a figueira como uma ilustração, não uma referência a Jerusalém, a Israel, que esteja se dirigindo ao seu brotar pela questão de que aconteceu em 14 de maio de 1948. Isso é uma interpretação bizarra, que é fundamentada na questão escatológica, que por isso está em cumprimento ainda a questões escatológicas que não foram apenas pra Jerusalém em 70, assim que eles identificam, não. A parábola da figueira apresentada por Jesus aqui no sermão escatológico da queda do templo é uma ilustração que se dirige aos tempos das últimas coisas acontecerem em referência à manifestação do seu reino. Está claro aqui, vende a figueira e todas as árvores. Como a gente não consegue identificar essa questão das árvores, porque Mateus verso, Mateus 24, 32, não aponta, não deixa isso claro, mas aqui no mesmo sermão escatológico, em Lucas 21, verso 29, fica claro que realmente uma referência a uma árvore frutífera qualquer, na ocasião. Então veja, meu irmão, minha irmã, não há nenhuma indicação de que o brotamento da figueira de Mateus 24, 32, se refira à restauração, à suporta restauração de Israel, que teve início em 1948. Não tem nada a ver, e por conta dessa restauração, está fluindo até os dias atuais para um futuro cada dia mais distante, o Senhor vir com o seu reino. Não, isso não é o sentido. A nação de Israel, que era constituída, o povo daquela geração, que era constituída dos povos das doze tribos, já não existe mais. Aquela nação, ela foi dizimada com a queda de Jerusalém em 70, ela foi condenada para dar lugar a outra nação de vínculo espiritual. Não mais um vínculo da carne, físico, mas um vínculo espiritual, que se refere à igreja, está certo? Formada de judeus e gentios, a Israel espiritual. É por isso que aquela nação cessou. Aquele pacto que existia judaico, da nação física, terrena, cessou com a queda de Jerusalém para dar lugar a uma nova Israel, a Israel espiritual, está certo? Formada de judeus e gentios. Isso fica muito claro. Quando a gente lê Lucas capítulo 13, olha só, ainda em Lucas aqui, no capítulo 13, olha que coisa impressionante esse texto aqui. Quando o texto está se dirigindo a Israel, a nação constituída pelos povos das doze tribos. Aqui sim, essa passagem está dirigindo àquele povo daquela geração. E o sentido aqui é de destruição, e não no sentido de restauração física do povo de Israel, como se fosse um povo santo, não. Era uma nação abominável, está certo? Uma nação abominável, que foi assemelhada ao Egito, a Sodoma, a Gomorra, está certo? Uma nação totalmente pervertida, que cairia, que seria destruída, dizimada, porque não honrou a aliança que tinha com Deus, que receberam no Sinai, e chegaria assim, por conta disso, a sua ruína, proferida na lei e nos profetas, e chegou com a queda de Jerusalém. Nesse texto aqui, a figueira é referência a Israel, daquela ocasião. Olha só, o que diz a passagem? Lucas capítulo 13, no versículo 6 ao 9. Olha lá, isso é importante, hein? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vendo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, ao cultivador da vinha, né? Há três anos venham procurar fruto nesta figueira e não achou. Olha lá, há três anos venham procurar fruto nesta figueira e não achou. A figueira aqui é Israel. Ela diz, há três anos venham procurar fruto nesta figueira e não achou. Pode descortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Olha só, que palavra dura do Senhor, né? Com referência a Jerusalém, ele proclamou a sua ruína, por conta da sua improdutividade. Aí diz o viticultor, ele, porém, respondeu ao seu Senhor. Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu escape ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. Então vejam, esse texto é muito importante, bem emblemático naquilo que consta a figueira em referência a Israel. Por quê? Foi um povo infrutífero, por mais que se ouvisse a palavra do Senhor, eles não se curvaram à vontade de Deus, eles não respeitaram a Jesus como Deus, eles não respeitaram aos profetas, eles eram completamente improdutivos espiritualmente, eles eram completamente abomináveis, não agiam de misericórdia, eles matavam os profetas. Você vai ler Mateus 23, você encontra um relato duro do Senhor Jesus, por conta da forma hipócrita que viviam aquele povo, mediante aquilo que esperava-se viver dos escritos da lei. Eles eram hipócritas, eles matavam os profetas. E por isso que o sangue justo derramado na terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, seria vindicado na vida daquele povo, daquela geração que não passaria a Israel infrutífera, que por mais que tivesse ouvido do próprio Cristo, próprio Deus, eles não se renderam à vontade de Deus. E por isso pagaram com a grande ira de Deus sobre eles. O sermão escatológico de Jesus fala justamente disso quando a gente lê Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, quando veio o justo juízo àquela geração que não ficou do templo pedra sobre pedra. Aí você vai ler Flávio José, fica encantado como os fatos aconteceram e que compõem justamente os ocorridos que levou à destruição daquela geração, daquele povo que desrespeitaram a Deus, que desrespeitaram a aliança que Deus tinha feito com eles. Então esse texto aqui prova claramente que o corte de Israel carnal como nação escolhida de Deus. Foi para sempre, não foi para restaurar aquela nação cujo qual tinha povos das doze tribos, não, foi para dizimar, cortou o povo infrutífero, não deu frutos para Deus. Por mais que tivessem uma aliança com Deus, mas eles não se voltavam para Deus, matavam os profetas e por isso pagaram com a própria ruína. Estava prometido isso como a maldição daqueles que não cumprissem a lei e assim sucedeu. Hoje o reino de Cristo está com o Israel espiritual, formada de judeus e gentios, justificados pela fé somente. O Israel carnal nunca mais, de acordo com Jesus, irá produzir frutos como nação escolhida de Deus. Ela foi cortada. Logo, Mateus capítulo 24, verso 32, nunca se referiu a Israel de 1948. Não há profecias para se cumprirem, meus queridos, minhas queridas. Não existe profecia ainda para suceder, porque todas as coisas se cumpriram com a queda de Jerusalém. Tudo novo se fez, estamos desfrutando das gloriosas benéficas do reino de Deus para sempre. Agora, Deus, essa é a verdade das escrituras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti